Música Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site ProfessorRamos.com e do Portal OLED para mais uma videoaula E na videoaula de hoje eu quero mostrar para vocês um programa que faz o cálculo de subrede Para quem está realizando o curso aí gratuito no Portal OLED de endereçamento TCP IP versão 4.0 E cálculo de subrede Lembrando que esse programa é muito útil para você conferir um cálculo que você fez Ou ganhar tempo aí no dia a dia, num projeto ou num trabalho Mas você deve conhecer todo o conceito, toda a prática que envolve cálculo de subrede Então eu recomendo que você faça o curso completo e utilize a ferramenta logicamente Depois que você aprender tudo o que envolve TCP IP Então vamos lá aqui, primeiramente eu vou entrar na internet Eu vou entrar aqui no site SolarWinds O link que você encontra aí dentro do Portal OLED Debaixo da videoaula ou na descrição dessa aula Vou fazer download aqui da ferramenta Download, ele pede para mim preencher um cadastro Botão aqui para o download Então o download já está feito aqui Eu tirei o arquivo de dentro do arquivo zip E vou instalar simplesmente clicando duas vezes Próximo Eu aceito Próximo Ele pede um nome aqui Ele pergunta se é para todos os usuários ou só para esse usuário que está logado Vou deixar liberado para todos os usuários Ele terminou aqui, finish Criou um atalho aqui no meu desktop Vou clicar duas vezes E aqui está o programa aqui Eu vou entrar na aba aqui Classful Subnet Calculator Vou digitar aqui um IP Eu posso maximizar aqui no botãozinho verde Vou colocar um IP aqui na caixinha Por exemplo 200 100 10 70 E eu posso simplesmente clicar aqui na parte de baixo E escolher a máscara Ou O número de bits Ou a quantidade de bits de hosts Ou o número de subredes Ou quantos hosts eu quero por subrede Então lembrando que quando eu alterar um campo desse Automaticamente ele vai desenhar o restante Vamos escolher aqui por exemplo Que eu quero uma máscara Barra 27 Então eu vou definir barra 27 Olha que interessante Ele já desenhou que a máscara é 255 255 255 224 Conforme a gente aprendeu aqui a montar nos exercícios No Excel e tudo mais Mostrou para mim que soubeu 5 bits para hosts Ou seja, eu vou ter 8 subredes E cada subrede vão ter 30 hosts Vou mostrar aqui quais bits são N Network S Vermelho aqui, subrede E H de hosts Representando aqui Os 5 bits Os 3 bits E os 27 bits somando aqui Todos eles até o S aqui E agora se eu quiser saber quem é Cada uma da subrede É só clicar aqui em Gerar subnets E ele vai mostrar para mim aqui qual o endereço de rede A máscara A máscara inversa A quantidade de hosts E o range aqui Do 211.1 até o 211.30 211.33 até o 211.162 E o Broadcast Então ele montou a tabela aqui para mim De cálculo Vamos aqui Colocar um outro IP aqui Então vou colocar um IP de classe A 10.00140 Ele já me desenhou uma máscara aqui Padrão Vou selecionar aqui no caso que eu quero por exemplo 16 subredes Define a quantidade Automaticamente ele já me mostra a máscara A quantidade de bits da máscara Um barra 12 A quantidade de bits que sobrou para host 20 Que é essa parte que está H aqui embaixo Quantos hosts vão ter para o subrede E eu clico aqui no botãozinho Gerar subnets E ele me monta A tabela completa Vamos aqui Trocar a quantidade de Subredes Eu vou querer com 128 subredes por exemplo Gerar subnets E ele mostra aqui para mim Como vai ficar A máscara Qual é a quantidade de hosts por subrede A quantidade de bits Para host Desenha a máscara em binário Então o programa é bem simplesinho de usar Onde você pode conferir Tudo o que você fez Ou ganhar tempo aí na hora de um projeto Espero que vocês tenham gostado da aula Quem gostou Não esquece de dar aquele joinha Lembrando que essa e outras videoaulas Você sempre vê no meu site ProfessorRamos.com Aproveita aqui Para curtir o Facebook do ProfessorRamos.com E ficar por dentro de todas as novidades Fazer o curso aqui no portal Aula EAD Totalmente gratuito De endereçamento TCP IP Versão 4.0 E conhecer os outros cursos gratuitos Curso de HTML mais CSS Aqui para Web Designer Curso de AutoCAD Curso de Programação C++ Curso Primeiros Passos com Servidor Linux Curso de Server Windows Server Virtual Box Então você tem uma série de cursos gratuitos Aqui no portal Todos com direito a certificado E se inscreva no nosso canal Para ficar por dentro de todas as novidades Faça parte desse grupo aqui De mais de 146 mil inscritos E aproveita aqui E veja também as duas videoaulas Que estão nesse tema Como fazer o cálculo de subrede Online E como fazer o cálculo de subrede Do seu smartphone Até a próxima E aí E aí